Beleza, aqui quem fala é o doutor, bem-vindo a mais um vídeo pessoal, e hoje eu trago para vocês aqui no canal Apache, Air Assault do Playstation 3, jogaço pessoal da minha coleção, que a gente vai conferir junto agora, beleza? Então vamos lá Joguei esse jogo pessoal, mais ou menos uns 8 a 9 anos atrás, apenas para fazer um vídeo e para testar quando foi comprado, né? Agora a gente vai jogar mais uma vez Apache, Air Assault Vamos direto aqui para o modo campanha Bom, que obrigatoriamente você tem que fazer o trainer lá, dificuldade de nível, apenas trainer, para você se familiarizar aqui com o helicóptero, né? Tutorial, né? Aí Vamos no start Vamos ali, tem uns comandos lá, o R, né? Levantar voo Só para lembrar aí pessoal, estou jogando com o meu controle Sabalo Tem aí o review dele no canal aí, um ótimo controle, tanto para Playstation 3, Playstation 4 Ele também funciona no Wii, PC, né? É, celular, Android Mas eu uso muito para Playstation 3 e Playstation 4 pessoal, mas ele serve perfeitamente em qualquer plataforma Um ótimo controle Vamos lá então pessoal, para frente Vamos levantar voo até 100 Descendo 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 Agora Botão esquerdo Olha lá, vamos lá É meio complicadinho no começo Eu acho que por isso que já tem esse, esse tutorialzinho, né? Você conseguir Jogar Aqui freia Beleza Aí L Beleza Pode cair, né? Aqui tem outras visões pessoal Olha lá, ó Eles vão dentro do helicóptero Ó Essa também é legal, ó Não é difícil jogar, é apenas pegar o jeito, né? Aí 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 Teste de tiro Olha lá Disparando o R1 Opa Trocar a visão Isso Olha aqui Vou levantar um pouco Deixa eu voltar um pouco, peraí O target foi criado Aí Vamos lá Opa, peraí Agora aqui a gente tem que achar o cara Vamos ver Olha lá Olha lá Olha lá Ah, tem que achar o cara lá Olha lá Olha o carinha lá Olha o carinha lá Se fudeu, hein Será que tem mais? Aqui Um monte aqui, ó É os pontinhos brancos, olha lá Estão perto deles aqui, ó Tem mais uma leira aqui, ó Vão com o tiro quebra até Ficou alguém? Retorno Retorno Agora missão objetivo completo Certo 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 Vou Tem que trocar o tiro aqui? Vamos ver. Opa, corre. Vai cair. Opa, caramba. Se perdi. Nossa, acabou com as arvinhas, velho. Que massa. Olha lá, vamos lá. Podiam se perder daqui. Mas vai dar certo. Olha lá, olha. Eu acho que encontrei um melhor. Good kill. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ué, por que que não tá matando? Deixa eu ver, peraí, ah, tem que escanear, será? Deixa eu ver. Tô louco, velho? Que difícil matar esse cara. Que isso, achei que tinha que fazer até outra coisa. Checkpoint. Agora vamos pra lá. Esse jogo aqui me lembra o... Desert Strike do Mega Drive Super Nintendo. Joguei muito, hein? Joguei muito. Vição completa. Deu uma sofridinha, mas conseguimos passar. Vamos ver se vai pro jogo agora. Salvando. Agora nível de dificuldade. Single Play, né? Local Co-op, Single Play. Vamos ver como é que é agora. Quais são as missões terroristas? Agora é bagulho terrorista, ó. Ota, começou o ataque. E aí, vamos nós. Vamos. Os ataques já começaram arregaçando, fi. Vai lá. Onde é essa visão aqui? Onde que eu trocas? Onde é isso. A força expressão. Corá какие sirs atacados. Convido e o regras. Tem que saber como é que eu coloco as, não aparece as munições, não aparece as munições, deixa eu ver aqui, ah tá em cima aqui ó, apareceu agora aqui, aí ó, agora apareceu, vamos lá, ó, que legal, o bagulho é doido fi, vai lá, é mais destilada aqui ainda, prenderam a base, deixa eu voltar um pouco, então os caras vão me acertar, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tem mais pra frente, peraí, o cara tá metendo tiro fi, deixa eu pegar esse cara aqui, tem um aqui ó, olha lá ó, olha lá, bichão, aí, pra cima, agora lá na frente, a 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 Relocatado. We've been on the east. Targeting those sites. Preparing to engage. Scanning. E? Looking for something to shoot. Nossa, o tiro tá comendo solto aqui Aqui eu vou ter que usar Deixa eu sair fora um pouco aqui Vou voltar Aqui fica meio melhor pra ver Tem um ali Que delícia Pra frente Já pintou mais lá Os caras estão metendo tiro Olha lá Olha Olha lá Veja o Nilo. Got it! Ingoist. I'm ready to do it. Looking for fresh meat. Got it. Tem mais aqui, ó. O bichão aqui, ó. O bichão aqui. Passão cumprida. O bichão aqui, ó. Eu vou copy. Roger, Charlie, Lima, 4... Voltar? 6, 8, 0. Join it, 6, be advised. We could not confirm the secondary targets. Over. Roger, esa, saber, 3, 0. Proceed as planned. You are clear to prosecute any targets of opportunity in that map grid. Triton 6 out. Siddiqui Sars, Lansing. He just doesn't know it yet. E aí Não vai lá? Será que tem mais cara aqui? Não tô conseguindo ir mais Tá mandando ir lá, ué? Bora Aí Desceu mais, ó Olha lá os bichão Oh 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 o carinha é doido, o carinha foi sozinho pra lá ó tá lá ó Sordid hit. Advise for shooting no way to you. Preparing for engagement. Ah. Targeting cleared. Negative. Targeting cleared. I see one. I have a target. Locked and ready for engagement. Target down. Não posso deixar os caras entra la oh. Olha la oh. A chuva de tiro em cima de mim. Olha la oh. Olha la oh. Moving in to engage. Starboard engines had it. Oia cara nem vi. Tá que pariu. Nem vi. Caique nem vi. Aqui prestando atenção. Lá. Bobeira. Aqui é gostoso pegar um. Um míssil ó. Olha la oh. Marcar pra não cair outra vez né. Vai. E aí. 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 O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer aqui? Proteger o piloto, será? Espera aí Levanta, vai cair não fi Levanta para não cair Levanta mais para não cair Mas que merda, velho Aquela visão ali é muito ruim para você ver, cara O que está acontecendo? Será que eu tenho que proteger o piloto aqui? Deixa eu ver Vou ficar bem para cima aqui para não cair Olha lá, olha aí O que é? 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 Não estou vendo nada Aqui, ó Nossa Aqui, ó Lição falida Rapaz, aqui o bagulho ficou louco do meu lado, hein Beleza, galera Deu pra curtir aí Esse Apache É um jogo bem legal Né Espero que vocês tenham gostado Ele é um jogo meio complicado assim Os comandos, mas é assim mesmo, pessoal Jogo de helicóptero, de nave É desse jeito aqui Mais nada que uns treininho aí Não deixa você fera aí no jogo aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera Trouxe mais aí Pra vocês conhecerem O Apache Tamo junto, misturado, galera Se você gostou Deixa um like Se inscreva no canal Deixa um comentário aí, pessoal Sobre o jogo Qual jogo que você quer Que eu trago aqui pra vocês Beleza? Tamo junto, misturado Até mais, galera Falou Tchau